CALLIN' OUT MAYDAY 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 ARROMATO DOIS MESES SUTIM DELA ETERNAMENTE SERÃO LEMBRADOS PEDAÇOS DA MINHA VIDA LEMBRANÇAS DO MEU PASSADO JAMAIS SERÁ ESCECIDA A IMAGEM DELA DE UM ANJO ALADO DOIS VEZES PASSARAM LOGO É NUM COPO QUE EU ACOGO SESSENTA DIAS APAIXONADA CALLIN' OUT MAYDAY 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 VAI NA Spaß CALLIN' OUT MAYDAY Na casa de Mané Pedro Foi numa festa de São João Cantei moda de viola Cateretela do meu sertão Doada para a Guaiana De mexer no coração Eu fiz a velha chorar E a moça senti paixão No terminar essa festa Eu vim-se embora e deixei alguém Saí tocando viola Pra estrada fora como ninguém Quando cheguei na estação Que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando Que queria vir também Música Menina tenha paciência Volte pra casa e vai com seu pai Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem Vou pro Paraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus Morena, adeus Adeus para nunca mais Adeus Morena, adeus Adeus para nunca mais Música 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 Música